Que Deus abençoe povo de Deus, hoje é sexta-feira dia 22, daqui a pouquinho já estaremos no altar de Deus Hoje é sexta-feira do socorro de Deus e vamos transmitir esse culto para você que deseja ser abençoado e agraciado pelo poder do nosso Deus Eu convido você neste momento já compartilhar, já deixar o seu like, já enviar para o maior número de pessoas que você possa enviar Porque eu tenho certeza que a mão de Deus já está estendida para te honrar Lembre-se que a honra de Deus, ela chega na vida daqueles que necessitam de um milagre das mãos de Deus Você que precisa de um mover de Deus na sua casa, no seu lar, no ambiente onde você vive O momento é agora de você fazer esse clamor a Deus, hoje é sexta-feira, você que está aqui no Rio de Janeiro Ainda dá tempo de você tomar uma decisão e correr para cá para ouvir a voz de Deus e ser abençoado por Jesus Todas as coisas podemos naquele que nos fortalece, quem fortalece a sua vida é Jesus de Nazaré Eu tenho certeza que neste momento Jesus já está com as mãos estendidas para trazer um milagre para você Independente da tua dor, independente da enfermidade que você está enfrentando Confia em Deus, creia em Deus e verás a glória de Deus Nada e ninguém poderá impedir A mão de Deus vai agir de uma forma muito mais do que especial Queridos irmãos, nós estamos aqui pronto para orar, pronto para aclamar Pronto para pedir a misericórdia de Deus para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família Nós estamos na fé, nós já estamos preparados para pedir para que Deus venha entrar Com o seu grande milagre na sua vida através desta campanha que nós estamos fazendo Campanha que nós estamos fazendo Queridos irmãos, Deus vai fazer algo muito grande acontecer Não somente na sua vida, mas na vida da sua querida e amada família Se você que está me acompanhando neste momento, você que está me acompanhando neste momento Precisa de um milagre, então a hora é agora, o momento é agora Desperta sua fé, vamos se unir meu irmão, vamos se unir minha irmã É uma campanha que veio para mudar a situação de vida de muitas pessoas Que estão necessitando muito da resposta de Deus A resposta que Deus traz para a vida do homem é a resposta que vai dar tudo certo Nada e ninguém poderá atrapalhar, meu querido irmão, a sua vida ser abençoada Porque todo mal já caiu por terra e a resposta já chegou através de você chegar até aqui Então peço para você compartilhar com alguém Envia para alguém o maior número de pessoas que você possa enviar Muitas pessoas estão neste momento já preparado para orar Preparado para aclamar a Deus Então eu conto com o seu apoio agora Conto com a sua ajuda agora Você vai ser um canal de bênção Vai agora mesmo, apenas um clique Que você vai fazer Você vai ajudar a salvar uma vida Preparado? Vamos falar com Deus Você daí Eu daqui, hoje é sexta-feira Daqui a pouquinho, transmissão desta grande concentração O dia do socorro de Deus Não sei qual área da sua vida você precisa do socorro Mas eu já sei qual é o milagre que Deus está trazendo para a sua vida Vai acontecer milagres Não é milagres pequenos, é milagres grandes Deus vai marcar a história da sua vida Como verdadeiro campeão de Deus Vamos falar com Deus através da oração Maravilhoso, eterno, soberano Deus Aqui estou mais uma vez Na tua presença, meu Pai Eu me coloco, meu Deus, agora Como profeta do Senhor Para abençoar as vidas De milhares e milhares de vidas Que estão orando comigo neste momento, meu Pai Meu Deus, quantas pessoas Passou uma noite atribulada Uma noite perturbada, meu Pai Uma noite, meu Deus, de muitas angústias Meu Deus, quando nós lemos na tua palavra O Senhor dizendo que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria virá ao amanhecer Meu Deus, ali eu vejo, meu Pai Meu Deus, o Senhor dizendo Que o choro, ele tem dia para começar A tristeza tem dia para terminar Meu Deus, e hoje, sexta-feira Eu já estou vendo, meu Pai As tuas grandezas acontecendo Por intermédio desta oração A oração que move As tuas mãos agora, meu Pai Em prol de cada vida, Senhor Oh Deus de poder Oh Deus de graça Oh Deus de maravilha Oh Deus que não falha Oh Deus que quando vem Estender as suas mãos O inimigo cai por terra na mesma hora O inimigo não pode resistir, meu Pai A oração da igreja que clama E eu estou clamando, meu Deus, agora Porque milhares e milhares de vidas Serão agraciado pelo teu grande poder Milhares e milhares de vidas Serão, meu Pai Transformada pelo poder da oração Oh meu Deus, a oração É a chave da vitória Eu oro, Senhor Com esta família Eu oro, meu Deus, com este homem Eu oro, meu Deus, com esta mulher, Senhor Eu oro, Senhor Com milhares e milhares de vidas Que estão em um propósito Clamando Todos os dias, meu Pai Eles estão invocando teu nome Juntamente comigo, meu Pai Pedindo para o Senhor abençoar o seu novo dia Abençoa, meu Pai O dia que o Senhor preparou Meu Deus, para esta pessoa Que está triste Angustiada Cabisbaixa, meu Pai Meu Deus, é um desespero Tomando conta deste coração Mas agora eu te repreendo Espírito do mal Eu te repreendo Espírito da angústia Eu te repreendo Espírito da solidão Eu te repreendo agora Pelo poder do sangue de Jesus Meu Deus, vai tocando, meu Pai Vai confirmando, meu Deus, agora Esta grande bênção, meu Pai Para a vida daqueles Que estão, Senhor Em grandes aflições Meu Deus, são vidas Que não suportam mais viver Do jeito que está vivendo Estão clamando Ao Senhor agora, meu Pai Porque já entendeu, meu Pai Que até aqui o Senhor nos ajudou E vai continuar nos ajudando Ajuda, meu Pai A tua serva O teu servo Que está em oração, meu Pai Que está, Senhor Meu Deus, todos os dias De joelhos dobrados, Senhor Eles estão orando Eles estão clamando Eles estão buscando, meu Pai A tua face Enquanto se pode achar Peleja, meu Deus, agora Por esta alma, Senhor Que se encontra, meu Pai Até mesmo doente Desenganada pelos médicos De oração, Senhor Estão clamando Estão buscando, meu Pai Meu Deus, ela já está dizendo, Senhor Que vai gravar o testemunho Meu Deus, o testemunho desta mulher Vai ser lindo demais, meu Pai No momento em que o Senhor Colocar as tuas mãos E remover o câncer Colocar as tuas mãos E remover a AIDS A tuberculose, meu Pai Doenças raras, meu Deus Que apareceu no corpo Desta pessoa Mas agora, meu Pai Neste momento de oração Ó Deus, que move as mãos Ó Deus, que não fale Ó Deus, que quando vem Pra fazer Homem nenhum pode impedir Peleja, meu Deus, agora É pelo teu servo É pela tua serva, meu Pai Meu Deus, que está enviando Os seus pedidos de oração Ó Esta pessoa É Que já compartilhou Meu Pai É Meu Deus, com a sua família É Ela está orando, Senhor Ela está clamando, meu Pai É Porque ela já entendeu, Senhor Que é por intermédio da oração Ó Meu Deus, é um clamor Que nós estamos Fazendo neste momento, meu Pai É E já estamos vendo Meu Deus, a tuas mãos Decretando vitória É Decreta este milagre, meu Pai É Meu Deus, para cada um, Senhor Meu Deus, que não vê distância É Não vê obstáculo Para servir ao Senhor Meu Deus, ela está ansiosa, Senhor Ela está aflita, meu Pai É Meu Deus, ela está preste, Senhor Ó Meu Pai É Meu Deus, a viver um milagre É Que ela nunca imaginou Que pudesse viver Então toca, meu Deus, agora É Toca nesta saúde, meu Pai É Toca, meu Deus, agora Nesta casa É Toca neste sentimento, meu Pai É Toca, meu Deus, na vida É Nesta pessoa que está aflita É Meu Deus, ela está de joelhos dobrados, Senhor Meu Deus, entendendo Que nesta peleja É Não tereis que pelejar É o Senhor que peleja por nós É o Senhor que faz, meu Pai É Meu Deus, as suas grandezas Acontecer da noite para o dia É Meu Deus, quantas mamães Orando e chorando, meu Pai É Apresentando a vida do seu filho Oh, meu Pai É Meu Deus, o Senhor conhece O sofrimento que esta mulher está tendo O Senhor conhece A dor que esta pessoa está carregando, meu Pai É Meu Deus, é uma dor que não tem fim É É uma angústia, meu Pai É Meu Deus, que tem, Senhor Deixado Até mesmo ela desesperada, meu Pai É Tem deixado, Senhor O seu coração aflito A sua alma desesperada É Mas agora, neste momento, meu Pai É Eu já posso contemplar Põe as tuas mãos, Senhor Move, meu Pai É Agora em prol desta família É Em prol deste jovem Em prol desta jovem Em prol, meu Pai É Daqueles que estão, Senhor Pensando que é o fim da sua vida É Ó, meu Pai É Ele encontrou esta oração Ó Ela encontrou esta oração, Senhor Está clamando comigo Traz a cura agora É Traz a libertação agora É Traz a transformação agora É Traz, meu Pai É Meu Deus, o que o homem não pôde fazer O Senhor é poderoso Para fazer Faz, meu Deus, agora É Em prol de cada vida É Em prol de cada pessoa Meu Pai É Meu Deus, que coisa linda É 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 Dia, meu Pai É É É É É É milagres Senhor, viveremos milagres meu Pai, em todas as áreas da nossa vida, os milagres irão meu Pai, nos acompanhar, porque a oração Senhor, ela move as Tuas mãos, então faz meu Deus agora, meu Deus o que esta mamãe está pedindo Senhor, com fé meu Pai, meu Deus é a misericórdia do Senhor, é a misericórdia do Senhor meu Pai, que é a causa de nós não sermos consumidos, oh meu Pai, meu Deus ela dobrou os joelhos, porque ela sabe meu Pai, que o resultado vai ser vitória, ela sabe meu Pai, que o resultado vai ser cura, que o resultado meu Pai, vai ser o livramento, vai ser a libertação meu Pai, ela sabe Senhor, que o resultado meu Pai, vai ser a conquista, que virá das mãos do Senhor, atende meu Deus a oração, atende meu Deus o clamor, atende meu Deus o pedido, atende meu Deus agora, para cada um meu Pai, eu já estou vendo uma grande bênção acontecendo, meu Deus esta pessoa, que já entregou a sua vida para o Senhor, ela não tem forças para se libertar, liberta ela meu Pai, dos remédios, das drogas, liberta ela meu Pai, de todo o mal Senhor, de todas as pestes malignas e maléficas meu Pai, que tem atuado em todas as áreas desta vida, meu Deus ela está enfrentando Senhor, meu Deus um momento de luta, um momento de prova, um momento de guerra Senhor, e esta guerra vai cessar ainda hoje, meu Deus uma resposta do céu, eu já estou vendo, chegando para cada um meu Pai, que está clamando neste momento, atende meu Pai, livra Senhor, aqueles que estão hospitalizados Senhor, livra meu Deus agora, este teu servo, esta tua serva meu Pai, que está de coração aberto, meu Deus está pronto para receber, está pronto para ser curado, está pronto para ser liberto, está pronto para ser transformado, é pelo poder da tua palavra, a tua palavra meu Pai, ela é fiel e verdadeira, meu Deus, quando chega a mencionar, que tudo que pedires a Deus crendo, o Senhor nos concederia, o Senhor é capaz de fazer tudo, meu Pai, em prol desta vida, para honrar esta fé, então honra meu Deus agora, peleja meu Deus agora, faz meu Deus agora, em prol de cada vida Senhor, Oh Deus, que coisa linda, é contemplar meu Pai, o teu povo entendendo Senhor, que é por intermédio da oração, meu Deus, aqui estamos Senhor, meu Pai neste momento, intercedendo por vidas que eu não conheço, mas o Senhor conhece o que se passa, o Senhor sabe do que ela precisa, o Senhor sabe do que Ele necessita, meu Pai, meu Deus, ela necessita muito, é de um mover do Senhor, move meu Pai, a tuas mãos poderosas, e traz a cura, traz a restauração, traz a libertação Senhor, é nesta hora meu Pai, meu Deus, que nós nos colocamos, Oh meu Pai, estamos pedindo, agora neste momento Senhor, a tua graça, a tua unção, o teu renovo, meu Pai, para a vida de cada um que está clamando, meu Deus e meu Pai, o homem pode dizer não, mas a última palavra, quem dá não é o homem, é o Senhor, e é isso que os nossos olhos já contemplam, meu Pai, meu Deus, que coisa linda, que graça tremenda, meu Pai, que eu estou recebendo aqui, Oh meu Pai, seja com o teu povo que ora, seja com o teu povo que clama, seja meu Pai, com esta pessoa que tem causas na justiça, meu Deus, ela tem Senhor, algo para ser resolvido, confirma a tua bênção, agora, neste momento de oração, meu Pai, confirma meu Deus o teu milagre, confirma meu Deus a tua grande vitória, e conceda meu Pai, o desejo deste coração, transforma estas lágrimas, e traz esta vitória, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, queridos irmãos, povo de Deus, que acabou de orar comigo, creia, creia, porque já começou a acontecer, um grande milagre, na história da sua vida, pode mandar o seu pedido de oração, agora mesmo, lá no Instagram, pastorrivair.silva, que nós vamos orar por você, nós vamos clamar a Deus, em seu favor, vamos pedir, para que Deus coloque, as suas mãos, em prol da sua vida, e traga um grande milagre, para a sua casa, que Deus te abençoe, você que já orou comigo, todos os dias, nós temos um encontro marcado aqui, estamos clamando, estamos buscando, estamos pedindo a Deus, e olha meu irmão, minha irmã, pode se preparar, viu, porque eu via, a mão de Deus, neste momento, repreendendo, a fúria do inimigo, e trazendo uma grande resposta, para a sua vida, e para a vida da sua família, lembre-se, a oração, ela é a chave da vitória, sem oração, não tem vitória, se tem oração, tem vitória, se tem oração, tem milagre, se tem oração, tem a cura, se tem oração, tem o mover do nosso Deus, e é isso que eu pude contemplar, nesta oração, o mover do meu Deus, acontecendo na sua vida, você que estava cabisbaixo, preocupado, pensativo, desesperado, não suportando mais viver, a vida que estava vivendo, prepare o seu coração, e venha se unir comigo, em oração, todos os dias, nós estamos aqui, em um propósito, propósito do clamor, faz um milagre em mim, Deus vai fazer um milagre na sua casa, no seu lar, no ambiente onde você vive, Deus vai fazer um milagre, e você já sabe, né minha irmã, já sabe, né meu irmão, que através da oração, o mal cai por terra, e o nome do meu Deus, Jesus, ele é, ele é glorificado, na mesma hora, pode procurar o câncer, não está mais, pode procurar AIDS, não está mais, pode procurar a enfermidade, não está mais, Jesus, ele já decretou, o milagre para a sua vida, ainda que o homem diga não, Jesus, ele já disse sim, e eu tenho certeza, que Jesus vai trazer, uma grande resposta, para a sua vida, desperta a sua fé, e corra para os braços de Jesus, desperta a sua fé, e venha ver com seus próprios olhos, as maravilhas de Deus, acontecendo, por intermédio da oração, tem uma nova experiência com Deus, orando, isso, tem uma nova experiência com Deus, clamando, tem uma nova experiência com Deus, invocando o nome santo, do nosso Deus, Deus, ele tem, ele tem providência para a sua casa, ele tem milagre para a sua casa, ele tem milagre para a sua família, ele tem milagre, minha irmã, meu irmão, para você, que estava julgando a sua causa, e dizendo, agora não tem mais o que fazer, tem, tem sim, porque quando nós colocamos a oração, o resultado está aí, o milagre, ele acontece na mesma hora, não importa o que você está enfrentando, não importa o que você está passando, o que importa é que nesta oração, você colocou a sua fé em ação, e você já sabe, né, meu irmão, quando nós colocamos a fé, o resultado é vitória, Jesus mesmo diz que sem fé, é impossível agradar a Deus, não tem como agradar a Deus sem fé, as pessoas que não têm fé, ele cria dúvida no coração, e as dúvidas que ele traz no coração é muito grande, é muito grande, mas aquele que tem fé, ele já está se preparando para estar comigo, aqui no Rio de Janeiro, porque é sexta-feira da vitória, sexta-feira da libertação, vamos fazer o seguinte, você vai compartilhar no maior número de pessoas que você possa compartilhar, esta oração, peça para esse povo orar comigo, você conhece alguém doente, peça para orar comigo, você conhece alguém que está aflito, peça para orar comigo, porque através da oração, o mal já caiu por terra, e o nome do meu Deus já está sendo glorificado, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, se você precisa de oração, envia o seu nome agora mesmo para mim, lá no Instagram, pastorrivair.silva, que eu quero te adotar nas minhas orações, daqui a pouquinho, já estarei no altar de Deus, com as mãos levantadas aos céus, orando em seu favor, pedindo a Deus a libertação em prol da sua vida, hoje é sexta-feira, um dia propício para vir para a casa de Deus, buscar a Deus, clamar a Deus, não fique em casa não, ficar em casa não resolve nada, vir para a igreja ser tocado e abençoado, pastor, eu estou muito longe, então você vai me acompanhar na transmissão aqui do YouTube, e do Facebook, que nós estamos transmitindo diariamente, para abençoar a sua vida, e a vida da sua família, que Deus guarde, que Deus te proteja, que Deus te conceda, chuvas de bênçãos, em todos os momentos da sua vida, através desta oração, porque a oração que move as mãos de Deus, está sendo feita, e tudo que nós pedimos a Deus, Ele atende na mesma hora, oh glória, e é isso que os teus olhos passarão a contemplar, da noite para o dia, qual é o milagre que você precisa, qual é o milagre que você necessita, qual é a cura que a Senhor almeja, qual é o milagre que o Senhor está necessitando, das mãos de Deus, não importa, o que você está passando, o que importa, que Deus, Ele entendeu, o seu pedido, e a sua oração, eu vi a Deus, eu vi a Deus visitando os hospitais, eu vi a Deus visitando, muitas famílias, através da oração, receba o seu milagre, seja agraciado, pelo poder do nosso Deus, e prepara para despertar a sua fé, porque só tem um que pode, mover as mãos, em prol da sua vida, o nome dele, é Jesus de Nazaré, Jesus arranca o mal, Jesus arranca a tristeza, Jesus arranca a angústia, Jesus arranca a solidão, e coloca o milagre, na mesma hora, na mesma hora, você pediu, olha o resultado chegando aí, olha a vitória chegando aí, olha o milagre chegando aí, olha a cura chegando aí, olha aí a transformação de Deus, chegando para a sua vida aí, prepare, prepare o seu coração, porque a peleja é do Senhor, e o Senhor diz nesta própria palavra, dizendo nesta peleja, não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis, meu Deus do céu, o Senhor pelejará por vós, minha irmã, o Senhor pelejará por vós, meu irmão, jovens, senhores, e senhoras, que estão me acompanhando, neste momento, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis, desperta a sua fé, porque através desta oração, Deus abriu uma grande porta, para te exaltar, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, de agora para todo sempre, só prepare a sua fé, prepare o seu coração, porque ainda hoje, você vai abrir a boca, para dar o grito, que a vitória chegou, que Deus te abençoe, que Deus te honre, que Deus prospere, sobre a sua vida, que Deus prospere, sobre a sua casa, e que nada falte, de agora para todo sempre, levanta as suas mãos, e diz agora mesmo, a minha vitória, chegou, se você crê, que a sua vitória chegou, você já vai preparar, aí hoje mesmo, vai testemunhar, que valeu a pena, fazer parte, desses grandes clamor, porque o clamor, que move as mãos de Deus, nós acabamos de fazer, e Deus já começou, Ele já começou, trazer vitória, para você, não se esqueça, todos os dias, nós estamos aqui orando, nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui invocando, nós estamos aqui pedindo, porque a oração, a oração move as mãos de Deus, e Deus Ele toca, meu querido irmão, através da oração, Deus Ele cura, através da oração, Deus Ele liberta, através da oração, e a oração, que nós acabamos de fazer, produzir um grande resultado, para a sua vida, compartilhe, envie para o maior número de pessoas, que você possa enviar, está sendo uma bênção na sua vida, vai ser bênção na vida, de mais alguém, que você está tomando uma decisão agora, e compartilhando, como é bom orar, como é bom apresentar a sua vida, nas mãos do nosso Deus, mas não se esqueçam, logo mais no horário, no horário das 22 horas, eu volto orando, com vocês mais uma vez, a oração, do Salmo 91, a oração, daqueles que habitam, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, meu Deus, olha quantas coisas, Deus Ele é, nas nossas vidas, e muitas vezes, nós não entendemos, nós não entendemos, que Deus Ele é tudo isso, e muito mais, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, que Deus te proteja, de agora para todo sempre, e eu profetizo sobre a sua vida, que a sua vitória chegou, e você levanta as suas mãos, explode, dá um grito de glória, e prepare para testemunhar, que a vitória é sua, pelo poder do sangue de Jesus, a peleja, que você está enfrentando, prepara para abrir a boca, e testemunhar, que operando Deus, ninguém pode impedir, Deus está julgando as suas causas, Deus está trazendo resposta, para o seu clamor, Deus está trazendo livramento, para a sua família, Deus está colocando, um ponto final, no teu sofrimento, Deus está, meu irmão, desfazendo, as obras do diabo, e trazendo, um novo tempo, para você, desperta a sua fé, e ore comigo, todos os dias, e aguarde, porque a surpresa chegará, o milagre chegará, e com toda certeza, a mão de Deus, vai trazer, muitas bênçãos, para a sua vida, e para a vida, da sua querida, e amada família, que Deus abençoe a todos, fiquem todos, na paz do Senhor Jesus,